Só há um lugar pra onde ir agora. Bem, isso é muito esquisito. Pai, conta pro macaquinho no que você está pensando. Bem, eu quero me vingar de todos aqueles que me marginalizaram. Então, eu vim ver a única pessoa que sabe o que é ser rejeitado por ser horroroso. O macaco louco não é horroroso. Ele é pelo menos um... oito. Tá bom, o lance é. Podemos ser uma equipe. Posso ser seu aprendiz do mal. Não, valeu. O macaco faz carreira solo. Não tem espaço para ajudantes. Ah, mas você tem um beliche. Maldições para aquele vendedor! Então, o que me diz? Muito bem. Vamos espalhar o caos nessa cidade fedorenta e horrorosa. Ah, e quem sabe até destruir as amaldiçoadas meninas superpoderosas. O que você disse? Nada. Zoológico. Com a sua habilidade de falar com os animais e o meu gênio do mal, Nós vamos... Nós vamos... Vamos fazer muitas coisas ruins. Venham, minhas criaturas fofinhas. Avancem e destruam! Destruam! Lindinha! O que você está fazendo? Eu não sou mais a Lindinha. Eu me desfiz desse nome. De agora em diante, só existe a Lindinha do mal! Ah, Lindinha do mal. Caramba, mudou mesmo o seu nome, hein? Silêncio! Não podem deter a mim, nem a meu capanga horroroso. O que que é isso? Tá legal, Lindinha. Vamos voltar pra casa. Volta agora! Bom trabalho, Lindinha do mal. Agora, destrua as suas irmãs. Lindinha, o que está fazendo? Você não é assim. Eu sou assim. Vocês me transformaram nisso. No monstro. Não, Lindinha. Você é a melhor irmã do mundo. Lembra quando eu caí do meu skate e você ficou cuidando de mim? Ou quando eu estava com o espinafre no dente e todo mundo riu de mim? E aí você botou o espinafre no seu dente também? Não, não. Não dê ouvidos a essas duas. Jogue o hipopótamo agora. Lindinha, você é uma boa pessoa. É, cara. Você é a pessoa mais doce do mundo, Lindinha. Ei, ei, Lindinha do mal. Não dê bola para elas. Esse é o seu destino. Não é nada. É, é sim. Você é má agora. Não é nada. Sim, é sim. Não, não. Sim, vai, anda. Silêncio! Eu já fiz a minha escolha. Vocês ouviram. Ela ouviu a voz da... Maldições. Meus bichinhos! Vocês estão livres! E você? Você vai pagar por isso? Porque eu, se a ideia foi todinha sua. Ah, é. E é por isso que eu vou deixar você se safar dessa vez. Porque eu tenho uma bela equipe aqui. E quando a gente se zanga, não é nada bonitinho. Ah, tá bom. O macaco louco vai embora. Vamos, garota. Desculpa, meninas. Eu não tinha ideia que eu ia deixar minha personalidade ser definida pela minha beleza. É, isso limita demais você. Bem lá no fundo, você é assustadora. Isso é muito melhor do que ser bonitinha. É? Acho que todo mundo aprendeu bastante hoje. Você de novo não. Sabe o que é? Eu voltei a fotografar depois que o salão me processou e me mandou ficar longe de lá. Será que eu posso tirar uma foto pro Jornal de Townsville? Pode! Você pode sim! Tá bem. Todo mundo dizendo. Me dá um pedacinho dessa torta aí! Quer mesmo eu botar essa foto aí? Quero. Eu tô tão feliz. Além disso, eu tô com as minhas pessoas favoritas no mundo todo. Uau! Aprendeu muito com tudo isso, lindinha. É, principalmente que eu nunca vou ser tão feia quanto o Macaco Louco. Completamente inacreditável. Eu tô sozinha. Pra gente으�nei como você né isso. CS Heiminde e eurier e quase maravilhosa... Eu tô com as minhas pessoasAmertas, pras minhas coisas amoras e aplicáveis. A CIDADE NO BRASIL